Yuri Eia E aí galerinha, hoje eu vou ir na floresta de Cone Vermelho Tá aqui, entrei O que eu tô com medo é que chegue o Big One Big One Esse aqui, já tô atirando o primeiro zumbi Esse aqui é... Pronto Zumbi infectado Tá aqui, pronto Tô quase aí Matando aquele zumbi Nossa O zumbi Tóxico Matou o zumbi Aquele grandão Nossa Tô chamando todo mundo Que que é isso? Tô chamando todo mundo Vou sair daqui Pra... Tirar eles daqui Pra só matar alguns Vamos Porque eu não quero estar chamando todo mundo Só quero chamar É... Os que eu quero matar mesmo Pronto Tô aqui Tô aqui, ó Matei um Vou ficar parado, né Opa Com esse daí eu não fico parado É boa essa arma Eu tenho um laser Aqui Trouxe uma Glock Glock E eu queria trazer um racha cuca Também, só que eu não trouxe Pronto Aí, pronto Será que tem mais zumbi por aqui? Será que tem mais zumbi por aqui? Opa Tem sim Vocês perceberam que na nova atualização Tem... mudou Aqui as coisas Que tem até os móveis aqui Eu vi um carro correndo E uma muito coisinha Já vi uma rasposa E também tem carvalho E também tem carvalho E também tem carvalho Aí, isso Só tem... Olha só um boot Olha aí um boot Boots E tá rápido Mas ele vai morrer Morreu Valeu Eu tava logo pensando em uma racha cuca E ele me deu logo uma racha cuca Que... sorte Obrigado Obrigado Boots Você me ajudou um pouquinho Tô com uma blusa mais forte Que ele me deu né Tá aqui andando com a racha cuca Vai bate neles Isso Vai Pronto O zumbi foi voando Aqui ó Tá Ah vai Morreu Vou pegar mais comida né Tá aqui ó Eu vim aqui Pra pegar carvalho É muito bom carvalho Será que tem nessas car... Opa Opa Tem que abrir logo essas caixas Que eu tô fedorento Abrir e pegar as coisas É Pro tank de guerra Pronto Aqui Opa Aqui Pronto Pronto Nossa Que... Que foi isso A cabeça do... Do zumbi foi voando pra cá Mais carvalho né É bom carvalho Opa Senha do bunker Vou quebrar aqui Vou quebrar aqui Essa árvore Cadê aquele boots Que eu matei Que eu quero O short dele Vou precisar Que o meu quebrou Não, não é esse Opa Opa Aqui é um zumbizão Matar logo esse zumbi né Aqui ó Bate nele e morreu Queria me matar né Mas morreu Tá aqui Isso Passou Vou ver Nessa caixinha aqui Que tem Quer dizer Bolsa né Uma bolsa Hum Peixe Ah e a água né Não posso esquecer da água E band-aid Morreu esse zumbi também Os zumbis vão voando Esse daqui eu arranquei as duas pernas dele Tá aqui eu tô procurando se tem mais carvalho né Um dia que aquele boots me matou Olha aqui uma caixinha que eu ainda não abri Ó Hum Coisas Aqui eu vou procurar carvalho Opa O zumbizão né É Vou ir bem rápido pra cá né Vou ir bem rápido Pegar minha Glock Que eu não posso enfrentar ele com Coins daqui não Porque eu tenho pouca comida Aqui Atirar, atirar, atirar Sai Atira, atira, atira E volta Aí assim o tempo inteiro Pronto Só tem oitenta Vai 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 Isso Hum 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 Eu tô olhando todas as caixas Que também as vezes vem coisa boa na floresta vermelha Essa daqui eu já abri Essa também Essa daqui não É É assim Coisa Algumas coisinhas boas Aqui Então galerinha se gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos Dá um like Não se esqueça de apertar o sino Tchau 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 E aí